É possível que desertos se tornem terra Férteis e produtivas É possível que águas amargas Se tornem doces e cristalinas É possível que a mulher estéreo Seja mãe de filhos e filhas É possível que o homem morto Ressuscite pra uma nova vida Pra uma nova vida Porque tudo é possível pra Ti, Senhor Tudo é possível pra Ti Como pode um Deus tão grandioso Me amar assim? Sei que nada é difícil pra Ti, Senhor Nada é difícil pra Ti Pois a triste mão de um trono de esplendor Pra morar em mim É possível que desertos se tornem terras Férteis e produtivas É possível que águas amadas Se tornem doces e cristalinas É possível que a mulher estéreo Seja mãe de filhos e filhas É possível que o homem morto Ressuscite pra uma nova vida Pra uma nova vida Porque tudo é possível pra Ti, Senhor Tudo é possível pra Ti Como pode um Deus tão grandioso Me amar assim? Sei que nada é difícil pra Ti, Senhor Nada é difícil pra Ti Pois abriste mão de um trono de esplendor Pra morar em mim Boa morar em mim Boa morar em mim Amém.